Olá, eu sou Miguel Baladão e eu sou Karine Rufino em mais um Pernas Pelo Mundo! Olá, estamos agora na Bélgica, nosso 13º país da nossa volta ao mundo. E mais precisamente na capital Bruxelas, que é terra de cerveja, chocolate e waffles. Só coisa gostosa, então... Bora lá experimentar a Bruxelas com a gente! Agora a gente está aqui no ponto principal do centro de Bruxelas, que é o Grand Place. É um grande largo, na verdade, cercado de prédios muito imponentes. E essa praça é considerada uma das praças mais lindas do mundo. Realmente é sensacional, o pessoal vem pra cá pra curtir, fica sentado lanchando, muito legal. Deitado no chão. Isso aí. E aqui os prédios têm arquitetura no mínimo de quatro estilos diferentes. Gótico, neogótico, clássico e barroco. Lembra um pouquinho a plaza maior lá de Madrina. Isso, é incrível o lugar. Bem legal é que a gente descobriu umas fontes de água potável pela cidade. E aí a gente comprou só uma vez a água no mercado e aí fica repondo. Uma coisa bem legal daqui da Bélgica é que eles valorizam as roupas de segunda mão. Então se encontra muitos brechós bem bacanas. A gente acabou de fazer umas comprinhas e eu paguei 10 euros nesse vestidinho. Então em breve vocês nos verão com o guarda-roupa renovado. A minha camisa custou 7 euros e 50, bem bonita. Estamos de azulzinho os dois. Mas agora falando um assunto sério, aqui nos países da União Europeia, depois que você fez a entrada no primeiro país, os demais não precisam passar por uma imigração. A gente veio de Amsterdã, na Holanda, para Bruxelas, a capital da Bélgica e não passou por imigração nenhuma. A gente veio de ônibus e é como se estivesse trocando cidade. Isso é muito legal. E falando em imigração, a miscigenação aqui na Bélgica é muito grande. Inclusive diz que um terço da população somente é nativo daqui e o resto tudo é imigrante. Inclusive no bairro ali, no distrito onde a gente está hospedados, se a gente não soubesse que é Bruxelas, poderíamos pensar que é alguma cidade do Marrocos, porque é totalmente árabe. E caminhando ali ao redor, a gente vê indianos, asiáticos, africanos, todo mundo convivendo junto assim. Só que infelizmente, pelo que a gente soube, apesar dessa mistura toda, eles não se integram. Eles não são integrados à sociedade. E os índices de maior pobreza e desemprego são dentro dos imigrantes. Inclusive a gente tem visto muita pessoa em situação de rua, inclusive famílias com crianças. É bem triste. Com tanta abertura, as línguas faladas aqui são diversas. A gente vê muita gente no bairro que a gente está falando em árabe, tem coisas escritas em árabe, mas as línguas oficiais aqui são três, basicamente. Ao norte, que é perto da Holanda, se fala holandês. Ao sul, que é perto da França, se fala francês. E ao leste, que é perto da Alemanha, se fala alemão. Mas aqui em Bruxelas, todo mundo fala basicamente francês. Chega em alguns lugares, é bonjour, bonsoir. Mas também o inglês, muita gente fala. Isso aí, é bastante praticado. Por aqui, o governo apoia e incentiva a arte de rua, principalmente relacionada à revista em quadrinhos. Aqui atrás de mim tem uma parede pintada e ela é só uma de várias aqui do centro da cidade. Funciona como uma homenagem a personagens e autores franco-belgas de histórias em quadrinhos. Um dos queridinhos, inclusive, é o Hergé, autor das Aventuras do Tintin. Outros personagens famosos, criados por um belga chamado Pierre Culliford, foram os Smurfs, que estão aqui atrás de mim. Tem lojas espalhadas por toda a cidade. E eles fizeram parte de toda a minha infância. Muito legal. E a primeira aparição deles foi em quadrinhos em 1958. Então, já que estamos na terra da cerveja, seria um sacrilégio vim para cá e não experimentar várias. Ontem, nos bastidores, a gente começou pela Delirium Tremens e hoje a gente vai abrir os caminhos com a Leffe caramelizada e com a Chouffe também. Vamos lá, então. Não é fazer apologia ao álcool, mas estar aqui como bons apreciadores de cerveja e não degustar, como disse o Miriel, é um pecado. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa minha aqui tem 8% de álcool, é uma cerveja bem escura. E a minha tem 6,5% de álcool. E é escura também. Brinde. Brinde. Eu preferi a Leffe. Eu preferi a minha, de volta. Os Weifels são uma guloseima típica daqui. Só que nós ficamos sabendo que os locais comem puro ou com açúcar e canela. Aí tem a versão para turistas, que é cheia de chantilly, chocolate, moranguinho e mais um monte de coisas. Como nós somos turistas, já chocolate preto, chocolate branco. Então, vamos à parte ruim, né? A mais difícil que aprovado. Tá ruim, pela tua cara tá ruim. Meu Deus do céu, muito bom. Eu pedi de chocolate branco. Custa 3 euros cada um. Vamos experimentar, vamos ver. Venham provar isso aqui um dia. Venham. É incrível. Muito bom. O hábito de beber cerveja aqui na Bélgica. Veio de muitos séculos atrás. Em função da qualidade da água. Era muito poluída e acontecia várias doenças e epidemias até por vários anos. Então, o que eles fizeram? Começaram a beber cerveja. Bebiam o dia todo. Dava até para as crianças. E como forma de suplemento alimentar também. Em função disso, é que tem inúmeras cervejarias de ótima qualidade. E hoje vamos experimentar a Delirium Premium. Uma cerveja bem forte. Strong Dark Beer. Tem 8,5% de álcool. A gente já bebeu cerveja de 9% e de 10%. Vamos experimentar, então. Bem boa, bem encorpada. E no supermercado custa 1,79 euro. Um brinde. Uma curiosidade que a gente descobriu aqui no Grande Place é que esse bistrô caríssimo atrás de mim, chamado A Casa do Cisne, já serviu de bastidor para Karl Marx e Engels escreverem o Manifesto Comunista em 1847, depois que Marx foi expulso da França e veio morar aqui em Bruxelas. A escultura desse menininho fazendo xixi aqui atrás é o Manéquim Piz. Ele está aqui desde 1619 e ele é o símbolo da cidade de Bruxelas. Olha a galera que vem visitar o monumento. Fizeram uma versão feminina para o Manéquim. Essa é a Gianéquim Piz. Reza a lenda que quem colocou a Gianéquim aqui nessa rua foi a Delirium Premium. Aí o pessoal já vinha conhecer ela e já tomava uma cervejinha. Que nem a gente fez, né amor? Eu acho que deu certo essa publicidade aí, que a gente caiu nessa também. A programação do dia é cultural. Vamos fazer um Free Walking Tour aqui em Bruxelas e o ponto de encontro é na Grand Place às 10h30 da manhã ou às 2h30 da tarde. E você pode escolher o guia ou em espanhol ou em inglês. E Free Walking Tour, para quem não sabe, é a disponibilização de guias voluntários que fazem um tour a pé pelo Centro Histórico, explicando a importância dos prédios, fatos culturais, fatos históricos. Enfim, é bem interessante. A gente já fez em Porto, lá em Portugal. No final da jornada, você dá uma contribuição espontânea. Então tá, a gente chegou agora no turno da manhã. E tem pelo menos uns 5 guias diferentes, de empresas diferentes. A gente vai fazer um IDUNIT agora para escolher com quem que a gente vai. Isso aí. Vamos lá. Para identificar os guias aqui na praça, eles ficam com guarda-chuvas. Então é só chegar neles e ver se é espanhol ou em inglês. Então mais um dos destaques gastronômicos aqui da Bélgica são as batatas fritas. Elas são famosas por serem crocantes por fora e fofinhas macias por dentro. A gente acabou de comprar uma agora para experimentar e ver se é isso mesmo. Elas vêm servidas assim num cone. E você pode escolher o molinho que quiser. A gente escolheu de tartufata. Então vamos ver se essa combinação vai ser boa. Bem gostosa. E dizem que o sucesso das batatas daqui é porque elas são fritas mais de uma vez. Vale a pena experimentar. Esse foi o lugar que o nosso guia indicou que seria o melhor lugar para comer as batatas. O guia do Free Wall Pinture. E o endereço está ali no cantinho. O que está nos salvando aqui na Europa são os supermercados. Estamos vindo tomar café da manhã, almoço, lanche, janta, tudo. Mas é bem mais barato. Tem os pratinhos que a gente vai comer hoje. Um arrozinho com frango e uma massinha. Esses 3 euros, esses 4 euros. Tem um monte de opção aí. Bastante. Então eles têm o microondas ali na frente. a gente esquenta, a gente tem os garfinhos já e procura uma praça, um banco para sentar e almoçar. Então tivemos uma semana maravilhosa por aqui. Comemos muito bem. Com certeza engordamos alguns quilinhos. Provavelmente. Se não vários. Bebemos muito bem. Lavamos a nossa alma com cervejas deliciosas. E eu fiz a festa nos brechós. Então agora chega. É isso aí. E amanhã a gente está indo para o nosso terceiro Work Exchange numa fazenda aqui perto da capital de Bruxelas. Então se você chegou até o final do vídeo, deixa a expressão Seva Belga. E obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E... Bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau! Tchau!